Conhecendo os principais casos Agora que você já entendeu a ideia geral da vírgula e como ela pode deixar seu texto melhor, vamos para a parte mais desafiadora, conhecer os principais casos em que a gramática exige ou proígue essa pontuação. É bem provável que apareçam alguns termos cabeludos por aqui, mas se preocupe menos com eles e mais com entender o sentido da regra. Se você não quiser mesmo lidar com gramática, píola para o próximo tópico, em que vamos te contar o segredo para não se confundir mais com tantas normas. Quando é obrigatório usar a vírgula? Orações adjetivas explicativas Lembra que, no tópico anterior, te falamos para separar suas explicações do resto da frase. A ideia é a mesma, só que aqui isso é uma regra, não uma sugestão. Vamos a um exemplo. O príncipe dos demônios foi apresentado pela primeira vez na série de RPG Dandjans e Dregas. O monstro, que aparece na série Strange Arfis, chama-se Demogorgon. A função do trecho que aparece na série Strange Arfis é acrescentar uma informação a mais sobre o monstro de que estamos falando. Por isso, trata-se de uma oração adjetiva explicativa, que deve necessariamente vir entre vírgulas. A dúvida nesse caso aparece porque existe outro tipo de oração que segue a mesma estrutura, mas tem uma função diferente, a oração adjetiva restritiva, que não pode vir entre vírgulas. Seu professor de português do colégio provavelmente te ensinou a diferenciar as duas falando que uma, a oração adjetiva explicativa, diz respeito ao geral e a outra, a oração adjetiva restritiva, ao específico. Apesar de essa explicação não estar errada, pode ser difícil fazer essa análise. Afinal, no exemplo de oração explicativa aqui de cima, nós também estamos falando de um monstro específico, não? Por isso, aqui vai um dos segredos que te prometemos, para saber como usar a vírgula de oração adjetiva explicativa, experimente ler a frase sem o trecho que está causando dúvida. Se continuar fazendo sentido dentro do contexto, é porque se trata de uma oração adjetiva explicativa, que deve vir entre vírgulas. Se, por outro lado, parecer que falta alguma coisa ou a ideia não ficar muito clara, tratasse de uma oração restritiva, então nada de vírgulas. Tente essa dica com o exemplo ali de cima e com este. O monstro que aparece no terceiro livro de Harry Potter chama-se Dementador. O monstro que aparece em Strange Raphis chama-se Demogorgon. E aí, ficou mais fácil. Então pode respirar aliviado, porque o pior da gramática já passou. Outros casos nos quais a vírgula aparece em orações adjetivas explicativas podem ser vistos abaixo. O sapato, que eu comprei para dar de presente para minha namorada, é vermelho como o sangue. Aquele disco do Jorge Ben, que tem a música da Chica da Silva, é um dos seus melhores. Os cigarros, que eram da marca Paul Mall, apareciam frequentemente na literatura de Kurt Vanagat. A menina, que começou a sair comigo depois que trocamos telefones no ônibus, me surpreendia todos os dias. Orações adversativas Orações adversativas são aquelas que exprimem ideia de oposição ou contraste, como ouvi o álbum novo da Adela, mas nem chorei. Toda vez que você usar uma oração adversativa, ela precisa vir precedida por vírgula. Para facilitar, fique de olho em termos como mas, contudo, porém, todavia e entretanto, que, na maioria das vezes, indicam essas orações. Outros exemplos são Nunca fui com a cara dela, mas até que nos demos bem. Eu era jovem, contudo muito determinado a seguir meu próprio caminho. Quando nasci ninguém esperava isso, todavia as coisas foram acontecendo. Hoje é muito importante decidir esse tipo de coisa, porém eu sempre tenho dificuldades de fazê-lo. Vocativo Sabe aquele véi, cara, mano, meu, miga ou qualquer outra variação comum ao seu estado? Isso se chama vocativo, o termo que você usa para indicar ou chamar a atenção do seu interlocutor. Ele sempre precisa estar entre vírgulas. Ou seja, sempre que um termo na sua frase puder ser substituído por uma dessas palavrinhas, vírgulas nele. O vocativo e sua vírgula, nas frases, funciona assim. Brother, não acredito que você convidou ela para sair. Amigão, desce mais uma cerveja, por favor. Chefia, não vai dar para chegar tão cedo agora.